Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro sobrevoa a região atingida pelas fortes chuvas em Recife e o governo federal anuncia medidas de socorro às vítimas. Último dia! Termina hoje o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Sem cigarro e com mais vida! Hoje é o dia mundial sem tabaco. E faltam 98 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 31 de maio, Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Atenção para quem ainda não enviou a declaração do imposto de renda. O prazo vence hoje. Vamos conversar agora com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo para a gente mais informações. Oi, Glauco! Bom dia para você! Bom dia, Renata! Bom dia a todos! É isso mesmo, o prazo termina às 23h59min de hoje. E a declaração pode ser feita por meio de aplicativos para dispositivo móvel e também por meio de programa instalado em computador. Lembrando que quem perde o prazo fica sujeito a uma multa de 1% sobre o valor devido limitado a 20% do total do imposto de renda. Até às 11h da manhã desta segunda-feira, a Receita Federal já havia recebido mais de 31 milhões de declarações. A expectativa é receber aproximadamente 34 milhões. E acontece hoje também o pagamento da restituição do imposto de renda referentes ao primeiro lote. O valor total será de mais de 6 bilhões de reais para aproximadamente 3 milhões de contribuintes. Esse primeiro lote, quem é contemplado por ele, são os grupos prioritários. No caso, idosos, professores e pessoas com deficiência. Agora, o segundo lote, o pagamento, está previsto para o dia 30 de junho. E informações sobre a declaração do imposto de renda e também sobre a restituição, está lá tudo disponível no site da Receita Federal. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Pelo menos 91 pessoas morreram devido às fortes chuvas em Pernambuco. São mais de 6 mil desabrigados no Estado, segundo a Defesa Civil Nacional. Uma comitiva do governo federal, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, sobrevoou as áreas afetadas e anunciou uma série de ações para apoiar a população atingida. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas atingidas por cerca de 30 minutos e manifestou pesar pelas vítimas. Nós todos estamos, obviamente, tristes. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também atender a população. Cerca de um bilhão de reais está disponível no Ministério do Desenvolvimento Regional para ajudar municípios atingidos por desastres naturais, caso das cidades pernambucanas. O que precisa para ter acesso a esses recursos? Primeiro de tudo, a decretação de emergência ou calamidade pública pelos entes locais. Essas decretações são inseridas no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente publica portarias de reconhecimento federal. O Ministério da Cidadania ofereceu alojamentos provisórios para as famílias e vai liberar a antecipação do benefício de prestação continuada. São os idosos e as pessoas com deficiência que façam a antecipação, bem como peguem mais uma parcela desse benefício que corresponde ao salário mínimo e isso vai ser diluído ao longo de 36 meses sem nenhum tipo de encargo, sem nenhum tipo de juros para essas pessoas. O governo também vai liberar o saque de valores do FGTS para moradores de municípios em estado de emergência. Liberação do FGTS em até cinco dias, pausas de até três meses em todas as linhas de crédito para pessoa física, micro e pequenas empresas. Os créditos atuais as pessoas podem postergar por três meses. O Ministério da Saúde já enviou equipes para fortalecer o atendimento em unidades básicas e vai distribuir materiais essenciais para assistência à saúde. Nas próximas 48 horas, entregaremos cerca de cinco kits vigidesastres com insumos estratégicos. Nós também vamos fortalecer com recursos adicionais que podem chegar, de acordo com o número de municípios onde a calamidade pública for reconhecida, a 3,4 milhões de reais que fortalecerão as ações de vigilância. Na última quarta-feira, imagens veiculadas na internet mostraram agentes da Polícia Rodoviária Federal prendendo um homem numa viatura esfumaçada num trecho da BR-101 em Sergipe. Após a abordagem, o homem Genivaldo Santos acabou morrendo por asfixia. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o assunto e disse esperar por justiça. Já a PRF publicou um vídeo nas redes sociais e ressalta que a atuação dos policiais envolvidos não condiz com as diretrizes da corporação. Os policiais foram afastados e a PRF abriu o processo disciplinar contra os agentes. A instituição não compactua com qualquer afronta aos direitos humanos, sendo uma das instituições que mais atua diretamente nessa causa. Neste momento, nós solidarizamos com a família e amigos do senhor Genivaldo e não mediremos esforços para colaborar com todas as investigações e buscaremos o aperfeiçoamento dos nossos padrões de abordagens. Tanto o processo administrativo no âmbito da PRF quanto o inquérito policial no âmbito da Polícia Federal foram instalados. Os procedimentos estão acontecendo. A apuração será a mais breve possível. Lamentamos o ocorrido e vamos com serenidade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça. Não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. A justiça vai decidir esse caso e com toda certeza será feito justiça. Todos nós queremos isso aí. O Ministério de Minas e Energia recomendou a qualificação da Petrobras no Programa de Parcerias de Investimentos e formalizou o pedido de inclusão ao Ministério da Economia. A qualificação da estatal no PPI tem como objetivo dar início aos estudos para as ações de desestatização da empresa. De acordo com o governo, o processo é fundamental para atrair investimentos ao país e além de promover ganhos de eficiência no setor de energia, vai aumentar a geração de empregos. O Ministério da Saúde informou que não há casos confirmados da varíola dos macacos no Brasil. Segundo a pasta, dois casos estão em investigação. Um em Santa Catarina e outro no Ceará. O governo afirmou ainda que está em contato com os estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância. Com um investimento de mais de 10 milhões de reais, o Ministério da Saúde quer garantir livre acesso e bom atendimento odontológico às gestantes nas unidades básicas de saúde de todo o país. Gestantes devem dar mais atenção à saúde, afinal, carregam outra vida. Por isso, além de consultas periódicas de pré-natal, também é necessário fazer o acompanhamento odontológico, o que evita problemas de saúde para a mãe e para o bebê. Problemas de gengiva, que são frequentes, mais frequentes na gestante, podem causar, inclusive em casos extremos, a parto prematuro ou baixo peso. A assistência odontológica às mães também é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A Ivone, que está com 24 semanas de gestação, fez a primeira consulta nesta unidade básica de saúde em Brasília. Além de ser avaliada pelo cirurgião dentista, ela também recebeu orientações e saiu de lá satisfeita com o atendimento. Para mim foi muito importante, aprendi muita coisa. Um problema nos dentes pode causar um parto prematuro, né? O Ministério da Saúde vai investir mais de 10 milhões de reais para fortalecer o atendimento odontológico voltado às gestantes. Os recursos vão beneficiar 2.524 municípios que tiveram bom desempenho neste tipo de atendimento no ano passado. O investimento é parte do Plano Nacional de Garantia do Pré-Natal Odontológico no SUS, lançado neste mês. O recurso poderá ser usado na melhoria do atendimento à gestante, na compra de materiais e na capacitação de profissionais. Só em 2021, o Ministério da Saúde destinou 37 milhões de reais para a melhoria do pré-natal odontológico no SUS. Bebidas à base de produtos vegetais estão sem cobrança de IPI a partir de hoje. Decreto do presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do imposto de importação para este tipo de produto. Bebidas vegetais são uma alternativa ao leite animal para pessoas que têm algum tipo de intolerância à lactose. Com a medida, o governo deve deixar de arrecadar mais de 60 milhões de reais até 2024. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela OMS no fim da década de 80 para conscientizar a população sobre o problema. No Brasil, a iniciativa se somou aos esforços do governo para diminuir o número de fumantes, o que ocorreu nos últimos 30 anos. Os cigarros estão cada vez menos populares no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 90% da população brasileira se declara não fumante. Nos últimos 15 anos, a quantidade de pessoas que fumam caiu mais de 50% e 9% da população ainda faz uso do tabaco. Eu consegui por uns dois anos ficar sem fumar. Eu voltei para cá, estresse, aí leva a nicotina. Fumar um simples cigarro significa tragar ou inalar mais de 4 mil substâncias químicas. As doenças principais são as doenças respiratórias, as doenças cardiovasculares e quase todos os tipos de câncer estão ligados ao cigarro. Os principais são o pulmão, todo mundo fala, né? Mas também câncer de bexiga, câncer de útero. Para alertar contra os prejuízos causados pelo hábito de fumar, a Organização Mundial da Saúde criou, em 1987, o Dia Mundial Sem Tabaco. O Brasil passou a aderir à campanha desde 2015. O tabaco nos custa mais de 8 milhões de vidas anualmente. Em 2005, o Brasil assinou um Tratado Internacional de Saúde Pública. Uma das medidas previstas é o aumento de preços impostos sobre o tabaco. Antes disso, imagens de advertências já vinham impressas nos maços e houve a proibição de patrocínio a shows e restrições à publicidade de cigarro. Tudo isso vem contribuindo para a redução do consumo no país. O Sistema Único de Saúde dispõe de clínicas especializadas para tratar pessoas que desejam parar de fumar. Para evitar problemas de saúde, não fumar é a única solução. Quem vencer o vício garante. Tudo vale a pena. Já fumei durante muitos anos, mas tem 30 anos que eu deixei. Não acho que não deveria nem ter fumado. Em comemoração ao Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas, o Ministério da Defesa prestou homenagem aos militares em missões pelo mundo. A primeira missão de paz criada pelo Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, foi na Palestina em 1948. Os chamados boinas azuis ou capacetes azuis são reconhecidos pela dedicação em ações de paz e segurança mundial, garantindo direitos básicos a milhões de pessoas. O primeiro envio de tropas brasileiras a um país estrangeiro foi em 1956, numa das primeiras missões da ONU para enfrentar a crise na cidade portuária de Suez, no Egito. As tropas garantiram a retirada das Forças Armadas da França, Israel e do Reino Unido no território egípcio. Atualmente, os militares brasileiros servem nove missões da ONU em todo o mundo, em locais como Chipre, Líbano e República Centro-Africana. O Brasil participou até agora de 60 missões de paz com 59 mil militares. Esteve em países como a Síria e República do Congo, com esforço de reestabelecer regiões marcadas por tragédias e conflitos. Esteve presente também na missão humanitária para restaurar a ordem no Haiti. A missão naquele país durou 13 anos e terminou em 2017. Esta cerimônia do Ministério da Defesa em Brasília celebrou o Dia Internacional dos Mantenedores da Paz. É característica do povo brasileiro a nossa vocação para servir ao próximo. Isso aí nos facilita, é uma marca muito forte nossa em operações de paz. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Para você uma ótima terça-feira e a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho